Quem quer subir a serra, por vezes enfrenta a névoa fria, ofuscando a vista, molhando a pista, deixando escorregadia. A ilusão e seus perigos, densos e temidos. Fumaça traiçoeira e sua cortina branca, que reflete a luz, mas não é real. É miragem para tirar do prumo, é cilada para mudar o rumo. Mas o tempo é a luz, que dissipa a fantasia, mostra a realidade, alerta o terreno. A verdade verdadeira, o sol na sua magnitude, não existe eira nem beira, é só amplidão. Fumaça traiçoeira e sua cortina branca, não existe eira nem beira, é só amplidão. Fumaça traiçoeira e sua cortina branca, não existe eira nem beira, é só amplidão.